Estão suspensas as viagens do trem de passageiros no trecho entre Belo Horizonte e Timóteo, no leste do estado. A suspensão vale para os dois sentidos. A repórter Vanessa Peixoto conta pra gente o motivo da interrupção. Segundo a Vale, foi identificada uma erosão entre Antônio Dias e Barão de Cocás. Isso por conta das fortes chuvas que atingiram a região no início do ano. Então, é uma medida para preservar a segurança de todos. Ainda de acordo com a Vale, equipes de manutenção já estão atuando para que a operação do trem de passageiros seja retomada de forma adequada. Os passageiros que já então compraram a passagem podem remarcar o bilhete ou então receber o valor de volta. E só salientando que as viagens entre Timóteo e a estação de Cariacica no Espírito Santo estão mantidas, não foram afetadas. Amanhã é feriado, mas tem vacinação.